Meu Deus, os caras vão correr de novo. Olha só o que pode acontecer. Um caminho da felicidade para o Team Fish. Se o Dream Team tropeça nessa oitava queda. Menino, tem o jogo. Mas agora segue a nós e Bac e Serra. Mentira! É pai e filho, filho e pai. Vem brilhando agora. O Sky fica alvado. Bac, ele faz a parte dele. Fumou, crape, seguição. Pino ali. Uma, duas, três. Mas a quarta encaixa. Olha esse massacre. Ele já erra. Um abraço. Morreu, não. Um apocalipse aconteceu. Esse ruxadão da lounge eu conheço. Apesar que não rolou muitas vezes aqui no Halloween no dia de hoje. Ô, 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 Thay. Meu Deus, pera. Pera aí. Quase falei raja. São raja da rajinha, gente. Meu Deus do céu. Raja, para de cair. Olha o Deus. Eu sou assim. Ele está no crack. Meu Deus, aconteceu. É. Nossa. O Dream Team cai. É top 10. Senhoras e senhores. O que é difícil? Team Fish. F99. XLT. É com vocês. Vamos. Novamente, Dream. Team tropece. Nós e... Team Fish. F99. O Thay. Eu não acredito no que eu estou narrando e vendo. Mentira. Acredito porque eu estou narrando e vendo. Vamos nessa. Torcedores do Team Fish. Já vem para cima falando do Jaya. É para cima. Bota para F. Não, mano. Mas olha a caça caindo e dando certo. O Flamengo vem sucumbindo. Mas o Peppão e o Jaya. Muito bom. Está sendo ele colocando o jogo novamente. Muito bom. Xauã se movimenta. Sobe dois gelos. Vai trancafiando. Jaya é 800 moedas. E o que tem que fazer agora é reviver. Boa, Jaya. A vantagem do Mengão. Ele vem. Faz o totem humano por ali. Xauã. Tem informação. Olha o Peppão por aqui. Parece que ele vai segurar. Peppão. Ele pega o primeiro e fala. Vem. Vem. Eu estou faminto. Eu vou coletar. Na esquerda, Jaya, por aqui. O Peppão foi. Seu rio do segundo perão. Você joga demais. Você é absurdo. Você é com o sol. Coloca duas. Passa no sacola. Perar o pão. Uma máquina. É o comeback de milhões. Os peixinhos estão com o cubo. É só o Screddy. Acabou. Um atropelo. É uma coisa que vava para segurar. Está ligado? Eles não têm um dia de sossego. Ah, não. Torcedor. Gabi, aguenta o coração. Vai tomando. Porque agora, olha que ironia. O Dream Team veste verde. Sim. O Dream Team F99 é laude desde que é pequenininho. Dá aqui o palaute, Gui. Vai ter que torcer o palaute. Já é o palaute. Não, não, tá bom. É só o Lúcio. Vai ser na perseguição. Uma queda agora do Dream Team, meu amigo. A XLD teria que dar um boia abusivo. Eu estou falando. É só ficar vivo e ganhar a porta. Gente, só acaba quando o árbitro autoriza o fim do jogo. Olha o seu ditado. Esse já era. Temos uma DR que segue ali num posicionamento não tão favorável. Por isso que eles já estão pegando o dano desse gás. É o segundo gás. Não incomoda tanto. Mas dependendo ali do posicionamento da nós, pode se garantir. E da cruz já foi sendo eliminado. Já vai sendo eliminado. Já ia colocar na clora. Mas olha o baque pra cima do sagaz. Já pega mais uma eliminação. Parece que nessa queda é mais uma queda perfeita da nós. E será, senhores? O Boca, na cara do João. Já são 12 eliminações. E vai contando. A nós até o momento. É a equipe que mais vem matando, gente. Ainda não restam duas quedinhas. É só você, Dantinhas. É você contra o mundo. Pega, procura, caça, captura. Pega esse pombo. É 13 eliminações. E tá brilhante. Tem o mundo. Ainda existe. Vem de um jogador. Se a Noise traz aquele bugger apocalíptico. Vou dar o papo. Se a Noise jogasse mais constantemente, a gente ganhava muito mais fácil as paradas, pelo que eu vejo. Caralho, chega no final do campo, mano. Porra. O baque, ele vai pegando. Rafa X, do outro lado agora. Vem se moventando. Vamos, meu baque, então. E o baque tá um pouco sozinho aqui. Eles vão ter e jogar pra cima, né? Vai matar, porra. Baque, não vai deixar salvar. Será que salva? Salvou. Baque, baque. Já clicou. Mec, vai deixando a situação bem Mec por aqui. A situação da Noise é favorável. Mais um tem que marcar dois lados. Isso aconteceu. Maurício, coloca na cara. 6ix9ine. Tê negativa. E vou ter que avistar mais Mec. Vamos, ladrinho. Cê tá bom? Ele achou que ele ia ver ele, Thay. Ele tá sobrevivendo por a parte dos Kaique. Mas tá ali, ó. Não tão tranquilo, mas sim. Ela se recupera. Sabe que tem uma Euan ali um pouco mais à frente? Vai tentar pegar aqui, o Kaique. Ai, ai, ai. Acabou. É o top 5. Mec demais. Mec demais, tá bom. Vamos, menóis. E não morreu na areia. No fundo do mar. Esse peixe da Mec tá em casa. Mendão, é o nome da fera. Se movimenta agora. É o Tigrão. O Tigre tá pagando. Vamos, menóis. Vamos morrer. E aqui não é sorte. Aqui é bala. Vem comigo, bebê. Aumenta a banca que tá pagando. A DR vai caindo. Agora a Noise nesse confronto. Sobe dois gelos. Tô sim. Mega inteligente. É uma F99. A Noise pode trazer de volta para o jogo. Uma dobradinha pode cazar neste momento. Bac, vem pensando no Macau. É apenas 28 pontos só por abates. Um top 3. Sincerinho. A Noise vai subir nessa tabela. Bac, toma um dano. Maceio por aqui. É o Anico. Ele tá jogando um pouco sozinho por aqui. É dois. Os jogadores infringindo esta lei. A Câmara de Ozônio. Bac, que voltou. Se trocou. Pegue socorro. Beleza. Tô. Movimento aí. F99. Deixa a briga acontecer. É 16 minutos e meio de partida. É a nossa oitava. Ainda teremos mais duas torcedor. Cadê o meu like? Cadê os meus 20 mil? Aqui, por favor. Olha ele. O Greg vai caindo. O Bac e o Dozei também. A casa vai caindo. Olha esse massacre. Já era. F99 chegou. Agora é a limpa. Não tem para onde correr. Xeno. Acabou o Xeno. Ele pega o solo. Clutch. Olha ele. Se está indo por embora. Para cima dele. Passa no vasinho. É o que ele tentou. A outra não conecta. Já era Maurício. Tabela. Eu quero tabela. Senhoras e senhores. Traz ela, por favor, produção. A nossa tabela. Porque agora é o seguinte, senhores. Eu já falei. Repito. Duas, três. Quantas vezes. Por necessário. É tudo ou nada. De novo. F99 voltou para o games. Vou falar a parada para vocês. A Dream Team vai quebrar a cauda Team Fish. Se eu sou os caras da Team Fish, eu give o total.